Música Pessoal do Crazy Girls, aqui é a Fernanda E hoje eu estou aqui para fazer uma gameplay de jogos estranhos Por que? Porque eu quis Saber como você é inteligente E esperta Então gente, caso vocês queiram Eu deixo o nome dos jogos na descrição do vídeo Não esqueçam de deixar o like E nem de inscrever no canal Desculpa gente, se a minha câmera ficar meio Põe a qualidade Mas é o que tem para hoje, então pessoal Vamos lá Gente, vamos lá, né Vocês não viram nada, tá? Não é nada Então gente, vamos lá Gente, esse joguinho Precisa ser para a minha espinha Para você entender como é que é a vida Eu não gosto de ser para a minha espinha Ai, meu Deus Nossa, que nojo Meu Deus do céu, gente Como é que? Olha a cara dela Ai, eu não sei como é que ele faz isso Gente, vocês veem que eu estou tentando Que nojo Nossa, credo Não, credo, mano Olha só Gente Gente, que nojo E é assim que a minha espinha sobe E fica um negócio Não, é assim que a espinha sobe, gente Que lindo, sabe? Uma chinta de minhas Ele desaparece, né?! Por que não, queridinha?! Ignorem o celular tocando, porque eu não posso fazer junto. E esse aqui, como é que faz? Esse aqui é a casquinha, não é? Tipo, casquinhas quando a pessoa catupica aquele negócio lá. Que não, o que é isso, gente? E esse aqui eu tô tentando. Vamos! Vai! Ai que droga, ai o pior é que falta um dois, só que eu não sei como fazer esses dois Gente, ué? Ah, eu tô aqui Uh, uh, uh Esse é o jogo pra quem é esse aninho de primeira espina, tá? Gente, credo Gente, tome esse aninho, que lindo, que lindo Esse aqui tá nojinho Vai Gente Pede Ah não, não vou ter que fazer tudo aquilo de novo não, né? Soquinho Vamos, pô Gente, você tem que fazer assim com o dedo, tipo arrastar o dedo Mais ou menos Assim Isso aqui Sabe? Gente, que raiva porque é a única espinha da pessoa E com o jogo eu vou fazer isso, né? Ai, altinho Gente, vamos pra outro joguinho porque eu quero ir pra... vamos em outra pessoa, né? Gente, o que é isso? Melhor coisa Melhor coisa É, vamos ir no shelter Acho que é assim que fala Oi Gente, que que é isso? Alguém me explica, tipo... que nojo Gente, eu não tô entendendo nada Eu juro Por que tem jogo assim de espinha Isso Fé que empinha Eu não tô entendendo nada Olha, porque que você tá jogando e... É tipo aquele joguinho que sabe, mas isso aqui, gente É espinha, não é nada além de espinha Por que? Por que? Porque eu não sei Vai perguntar isso pro Zumaful Ou pra alguém que saiba o que que tá acontecendo Porque eu não sei Gente, situação estranha, né? Vamos ir para um... outro joguinho